Doutor, vamos começar entendendo o que é a ortopedia funcional dos maxilares. Bem, a ortopedia funcional dos maxilares é uma especialidade que diagnostica, previne, controla e trata os problemas de crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários e suas bases ósseas. Para explicar melhor, para ficar menos técnico, vamos traduzir, a ortopedia trata os problemas de desenvolvimento dos ossos da face e os dentes que estão presentes nesses ossos. Doutor, quando nós sabemos que é o momento certo de buscar o auxílio do ortopedista funcional dos maxilares? Bem, como qualquer tratamento, seja ele médico ou odontológico, a ajuda deve ser procurada sempre que se suspeitar de qualquer anormalidade. Costumo dizer que o olhar de mãe não falha. Portanto, se verificou alguma coisa diferente, deve procurar ajuda. Da mesma forma que o médico não recomenda que se faça, se adie o tratamento de qualquer doença, seja lá qual for, o dentista não deve recomendar o adiamento do tratamento dentário, né? Até mesmo porque aquele dentinho torto que muitas vezes se verifica ali ou aquela boquinha estranha, normalmente significa um problema no desenvolvimento e no crescimento daquela face. Quanto mais precoce, eu não gosto muito da palavra precoce porque dá a entender que é um sentido antes da hora, né? Mas quanto mais oportuna for a intervenção, melhores serão os resultados e de mais simples solução. Doutor, pensando nessa questão da observação e em começar o tratamento no momento oportuno sem protelar mais, como uma mãe deve proceder quando ela percebe que o seu filho, por exemplo, respira pela boca? Bem, primeiramente, é importante salientar que respirar pela boca não é normal. A via correta de respiração é a via aérea superior, que compreende nariz e garganta. Doutor, agora vamos falar sobre os tratamentos. Como se dá a correta indicação, tanto para a utilização do aparelho como para uma intervenção cirúrgica? A intervenção cirúrgica, provavelmente dita, é uma atribuição do médico, é o profissional competente para defini-la, né? Quanto ao tratamento odontológico, propriamente dito, ao se deparar com uma criança que dorme de boca aberta, baba no travesseiro e ronca, muito provavelmente essa mãe estará diante de um respirador bucal. Essa criança é uma criança que não dorme bem, ela não se alimenta bem, ela não respira bem, consequentemente ela não vive bem. Nesse caso, o procedimento utilizado é o uso de um aparelho que faz a expansão rápida da maxila. Ele consiste de um aparelho tipo expansor com parafusinho no meio que ele é colado aos dentes e ele deve ser ativado duas vezes por dia, tantos dias quantos forem necessários para que se restabeleça a respiração nasal. Normalmente, isto demora de 7 a 15 dias aproximadamente. Com esse procedimento, a gente conseguiu uma expansão do céu da boca, do pálato, consequentemente você tem uma abertura, uma expansão da cavidade nasal, permitindo o restabelecimento dessa respiração. Passado esse momento, nós aguardamos cerca de 4 meses com esse aparelho no local para que a gente consiga ter uma reorganização dessa estrutura óssea. Quando você fez aquela expansão, você deixou um vazio entre os ossos, você tem que ter a reorganização desse osso e o prazo de 4 meses. Doutor, muito obrigada por mais uma participação sua no nosso programa e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Programa Vida e Saúde na TV, informação com responsabilidade para você.